Cara, São Luís é só problema. E os hospitais? Super lotados, sem remédio. Três meses pra marcar uma consulta e mais de um ano pra fazer uma cirurgia. Como será o futuro dos meus filhos se eu não acho vaga em creche e nem escola perto de casa? E os ônibus? Só lata velha, todo dia um no prévio. São Luís tem vivido dias difíceis. Nossa gente está sozinha. Entra prefeito, sai prefeito e os velhos problemas continuam. Por esses motivos, eu já desisti dessa cidade. Mas eu não desisti. E é por isso que eu estou aqui. Sou o Elton do curso, professor, empresário bem-sucedido, deputado estadual e candidato a prefeito de São Luís. Em 2016, fiquei em terceiro lugar para prefeito, com mais de 100 mil votos. Em 2020, mesmo estando em segundo lugar nas pesquisas, eu fui impedido de disputar as eleições. Fui traído, tiraram o partido de mim. Mas eu não desisti. E é por você que eu estou aqui. São Luís precisa avançar. Vote limpo, vote consciente. Vote o Elton do curso número 30. Vamos juntos! Obrigado para amanhã. Valeu, Gelasez. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto